CRIANÇAS INDIGO CAPÍTULO 1 O QUE É UMA CRIANÇA INDIGO? Autores, lhe quer religião toberó que é uma criança índigo e por que designamos assim? Primeiramente a definição, é uma criança que demonstra, uma série de atributos psicológicos novos e pouco usuais com um padrão de comportamento nunca documentado até agora. Este padrão de comportamento tem factores comuns únicos que sugerem a quem se relaciona com as crianças, os pais em especial, que devem mudar a forma como os tratam e criá-los para poderem ter um equilíbrio adequado. Ignorar estes novos padrões de comportamento é criar um desequilíbrio potencial e uma grande frustração na cabeça destas preciosas vidas. O tema deste capítulo é identificar, qualificar e validar os atributos de uma criança índigo. Parece haver diversas categorias de crianças índigo, que vamos descrever adiante, mas vamos dar um dos padrões de comportamento mais importantes para poder ver se alguém do seu conhecimento encaixa nestes padrões. 3. Apresentamos de seguida 10 das características mais comuns da criança índigo. 1. Vêm ao mundo com um sentimento de realeza, e frequentemente comportam-se como tal. 2. Têm a sensação de merecer estar aqui e surpreendem-se quando outros não compartilham esta mesma sensação. 3. A autoestima não é, para elas, um grande tema de preocupação, com frequência dizem aos pais quem elas são. 4. Têm dificuldade em aceitar uma autoridade absoluta, sem explicação ou sem alternativas. 5. Por aí simplesmente não farão certas coisas, por exemplo, custa-lhes esperar numa fila. 6. Frustram-se com sistemas que são apenas rituais e que não requerem criatividade. 7. Muitas vezes têm formas melhores de fazer as coisas tanto em casa como na escola, o que os torna rebeldes e desintegrados de qualquer sistema. 8. Parecem muito antissociais, a menos que se encontrem entre crianças semelhantes. 9. Se não houver outros com o mesmo nível de consciência tornam-se retraídos, sentindo que não há seres humanos que os entendam. 9. A escola é o local onde lhes é muito difícil socializar. 9. Não respondem à disciplina de culpa. 10. São tímidos em expressar o que precisam. 10. Mais adiante examinaremos estas características de forma mais detalhada. 10. Agora queremos que saibam por que é que estas crianças se chamam índigo. 10. Ao longo da história da psicologia criaram-se sistemas para agrupar os seres humanos pelo seu comportamento. 11. Estes grupos tratam de identificar e correlacionar as ações humanas de diversas maneiras. 11. Trata-se, sem dúvida alguma, de encontrar alguma fórmula que permita encaixar cada ser dentro de uma categoria, que ajude os estudiosos da mente humana. 11. Alguns destes sistemas são muito antigos, outros são muito recentes. 12. Para validar isto, temos Richard Seigle que, não só é um médico que praticou o ofício, mas que também é um perito em estudos humanos e espirituais. 12. Sistemas de classificação humana por Richard Seigle, MD. 13. Na história da civilização ocidental temos vindo a ter uma forte necessidade de explorar, definir e julgar. À medida que fomos descobrido novas terras e outras pessoas, os nossos primeiros pensamentos foram, 14. Quem é como nós e quem não é, e o que é que podemos tomar? 14. Estas pessoas, que não são como nós em termos de cor, crenças, cultura e linguagem, foram consideradas inferiores durante muito tempo, ao longo da história. 15. Em termos científicos, tratamos de categorizar as pessoas pela forma da cabeça, cor da pele, coeficiente intelectual, QI, etc. 15. Antropólogos e sociólogos levaram anos a considerar como pensamos, sentimos e actuamos. 15. Alguns exemplos de vários sistemas de categorização dos seres humanos, testes de inteligência, testes de personalidade, testes de memória, etc. 16. Factores sociológicos específicos teorias psiquiátricas reconhecidas. Gandhi disse, a nossa habilidade para alcançar a unidade dentro da diversidade será a beleza e o teste da nossa civilização. 17. O final deste milênio assinala um nível mais elevado de consciência de amor e aceitação entre as pessoas, algo que poderíamos ter aprendido há séculos atrás através das culturas nativas, se não as tivéssemos considerado como culturas inferiores. 18. Para além dos sistemas tradicionais de classificação, existem os sistemas de classificação espirituais e metafísicos, que tratam de classificar os seres humanos com base, por exemplo, nos atributos astrológicos de nascimento, 18. Na sua energia vital ou a sua associação com o animal sagrado, na tradição chinesa e dos índios norte-americanos, seja qual for a sua opinião sobre as astrologia ou qualquer outro sistema similar não científico, eles foram reconhecidos e identificados institucionalmente como algumas das crenças ancestrais que foram encontradas em muitos textos antigos relacionados com os estudos humanos. Todos estes sistemas, antigos e modernos, existem para ajudar os humanos a entender melhor outros humanos. Nancy Antap identificou, pela primeira vez, o padrão de comportamento das crianças índigo no seu livro publicado em 1982 Compreendendo a sua vida através da cor, Understanding Your Life Through Color, trata-se do primeiro livro conhecido no qual se identificam os padrões de comportamento destas novas crianças. Nancy classificou determinados tipos de comportamento humano em grupos de cor e, intuitivamente, criou um surpreendentemente exato e revelador sistema de natureza metafísica. O livro é divertido de ler, e não evita que você identifique algumas das suas características em alguma parte do sistema, rindose de si mesmo e maravilhando-se por parecer tão acertado. Nancy continua a facilitar conferências e seminários sobre comportamento humano em todo o mundo. Aqueles que pensam que é estranho classificar os humanos com base na cor, gostaria de dar a conhecer, principalmente aos interessados em metafísica, um novo livro intitulado O Código da Cor, uma nova forma de ver-se a si mesmo, as suas relações e a vida, O Color Code, A New Eye to See Your Self, Your Relationships, An Life, de Hartman Taylor, PHD. Este livro não tem nada que ver com as crianças indigo. Mencionámos-lo somente para demonstrar que a associação da cor com os atributos humanos não vale somente para o grupo dos fantasmas. O livro aborda um modelo medieval de tipificar as personalidades, sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico, e associa-lhes as cores vermelho, azul, branco e amarelo. Como dissemos, o agrupamento de cor de Nancy Antap é intuitiva, mas também muito exacta, baseada na observação prática. No seu livro, um dos grupos de cor é, adivinhem, o índigo. Esta classificação pela cor revela, muito claramente, um novo tipo de criança, algo que foi feito há 17 anos. Introdução aos Índigo Nancy Antap e entrevista de Jean Tober. Primeira parte, estas foram as suas palavras e observações de Nancy sobre as crianças índigo. Nancy, você foi a primeira a identificar e a escrever, no seu livro, sobre o fenômeno índigo, o que é uma criança índigo e por que lhes chamamos assim? Chamo-lhes assim porque essa é a cor que vejo. O que significa isso? Significa a cor da vida. Eu olho para a cor da vida das pessoas para conhecer qual é a sua missão aqui, no plano da Terra. O que é que vieram a aprender? Qual o seu programa de estudos? Por volta dos anos 80, senti que outras duas cores tinham sido acrescentadas ao sistema, outras duas tinham desaparecido. Vimos desaparecer o fússia e a magenta tornou-se obsoleto. Assim, pensei que essas duas cores de vida seriam substituídas. Surpreendeu-me encontrar uma pessoa fússia em polisprinas, porque é uma cor que desapareceu no início de 1990. Foi o que disseram. Dizia a toda a gente que iríamos ter mais duas cores, mas não sabia quais seriam. Enquanto procurava, vi o índigo, estava a investigar na Universidade Estatal de San Diego, tratando de construir um perfil psicológico coerente, que pudesse resistir à crítica acadêmica. Nessa altura trabalhava comigo um psiquiatra chamado Dr. McGregor. Estou a ver se me lembro do nome do outro doutor, mas agora não me recordo. Também ele trabalhava no hospital infantil, mas ele foi o primeiro que me chamou a atenção porque a sua esposa teve um bebê, e não era previsível que viesse a ter filhos. O bebê nascera com um forte sopro no coração, e ele chamou-me para eu ver do que se tratava. Fui, quando olhei para a criança, dei-me conta que essa era uma nova cor, que não constava do meu sistema. O bebê morreu cerca de seis semanas mais tarde, foi muito rápido. Essa foi a minha primeira experiência física que me mostrou que as crianças eram diferentes. A partir daí comecei a procurá-los. Deixei de ensinar naquela universidade em 1975, e sei que este episódio foi anterior a isso. De fato, não lhe prestei muita atenção até 1980, quando comecei a escrever o meu livro. A impressão do livro demorou dois anos 1982 para a primeira edição e 1986 para a atual. Portanto, foi durante os anos 70 que me apercebi dos índigos. Em 1980 registei-o e comecei o processo de personalização, porque, nessa altura, tínhamos algumas crianças com cinco, seis e sete, que podíamos observar, ler a sua personalidade e ver do que se tratava. O que aprende de mais importante é que eles não tinham um plano de estudos tal como nós, ainda não o tinham, e continuam a não ter durante muitos mais anos. Aos 26, 27 anos, poderemos observar uma notável mudança nas crianças índigo. Essa mudança é que o seu propósito irá manifestar-se. Os mais velhos ficarão seguros do que estão a fazer, e os mais jovens virão com uma clareza do que irão fazer ao longo da sua vida. No entanto, o que se passará só depende de nós. Continuamos a investigar, tendo sido por isso que protelei várias vezes a publicação. Fico contente que estejam a fazer este trabalho. Parece existir um grande interesse, uma tremenda necessidade de saber. Sim, existe, porque as pessoas não compreendem as crianças índigo. São crianças computorizadas que vêm a este mundo com uma capacidade de visualização mental do que é bom. São crianças orientadas para a tecnologia, o que significa que vamos estar a adquirir mais técnica do que a que temos agora. Estas crianças, com 3 ou 4 anos, lidam com os computadores de uma forma que um adulto de 65 anos não poderá fazê-lo. São crianças tecnológicas, nascidas para uma tecnologia que nem somos capazes de imaginar. Creio que estas crianças estão a abrir um portal. Chegaremos a um ponto em que nada terá de ser feito, excepto nas nossas cabeças. Esse é o seu propósito. O que vejo agora é que, em alguns casos, o meio ambiente em que estas crianças se desenvolvem os bloqueou de tal maneira que, por vezes, estas crianças chegam a matar. Porém, eu crio na seguinte paradoxo, precisamos da escuridão e precisamos da luz para escolher. Sem a possibilidade de escolher não há crescimento. Se fôssemos robots não teríamos livre arbítrio, não teríamos poder de escolha, não haveria nada. Estou a devagar, mas estou a fazê-lo por uma razão. O que, ultimamente, tenho dito aos meus estudantes é que, para crer nas nossas origens, temos de crer na nossa Bíblia que diz, Deus, no início era o vazio e a escuridão profunda, e Deus disse, faça-se luz, e houve luz. Deus não criou a escuridão, ela sempre esteve aí, toda a criação foi um processo de separação. Deus separou a noite do dia, a luz da escuridão, a terra do céu, o firmamento do ar, a terra das águas. Deus separou a mulher do homem e criou o feminino e o masculino. A norma da criação é a separação por escolha. Sem escolha não podemos crescer. Assim, o que vejo é que nos movemos entre extremos, especialmente na presente dimensão. Temos tido o mais santo dos santos e o mais mau dos maus. A maioria de nós encaixa-se a meio termo, esperando ser santa enquanto comete erros. O que vejo agora é que os extremos se integram mais. Quero o mais santo dos santos. Quero o mais mau dos maus está entre gente mediana. E este equilíbrio está a alcançar um nível cada vez mais refinado. Quando estas crianças chegam a estes extremos é porque conhecem muito bem o seu caminho. E, quando sentem que a sua missão está a ser bloqueada, tratam de se desfazer daquilo que eles acham que está a bloqueá-los. Quando você e eu éramos crianças, tivemos pensamentos horríveis de escapar, mas tivemos medo de fazê-lo. As crianças índigo, porém, não têm medo porque sabem quem são. Eles acreditam em si mesmos. Cerca de 90% das crianças com 10 anos de idade, em 1998, são índigos. Basicamente, existem quatro tipos de crianças índigo, cada um deles com o seu propósito. Um, o humanista. O primeiro é o índigo humanista, aquele que está destinado a trabalhar com as massas. São os médicos, os advogados, professores, comerciantes e políticos de amanhã. Eles servirão às massas, são muito hiperactivos e extremamente sociáveis. Eles falarão com toda a gente, sempre de forma muito, muito amigável. Tem pontos de vista muito definidos, com um corpo um pouco desajeitado e muito hiperactivos. Uma ou outra vez irão embater numa parede porque se esqueceram de travar. Não sabe como brincar com um brinquedo, mas irão desmontá-lo e, depois, provavelmente, não voltarão a mexer naquilo. Se você quiser que eles limpem o quarto, vai ter que os lembrar disso muitas vezes, porque são muito distraídos. Irão para o quarto e começarão a limpar até encontrarem um livro. Então, sentam-se a ler, porque são leitores incorrigíveis. Um dia, durante um voo de avião, uma criança de três anos estava a gerar algum bolício. A mãe optou por entretê-la com o panfleto de instruções de segurança. Então, a criança sentou-se com uma expressão de grande serenidade, e passou os olhos por ele como se estivesse a ler. Estudou durante cinco minutos e, embora não soubesse ler, acreditava que sabia. Creio que este é um exemplo de índigo humanista. 2. O conceitual ou índigo conceitual está mais interessado em projetos do que em pessoas. Estes serão os engenheiros, projetistas, astronautas, pilotos e militares de amanhã. São crianças muito atléticas. São controladores e a pessoa que mais tentam controlar é o pai se diz são meninas, ou a mãe se são meninos. Este tipo de índigo tem tendência para dependência, especialmente, drogas. Durante a adolescência, os seus pais devem vigiar apertadamente os seus padrões de comportamento. Quando eles começam a esconder coisas e a dizer algo como, não vaza o meu quarto, chegou o momento de a mãe começar a revistar toda a casa. 3. O artista oníndigo artista é muito sensitivo e o seu corpo é pequeno, embora nem sempre, estão mais inclinados para a arte, são muito criativos, e serão os professores e os artistas de amanhã. 4. A qualquer coisa que se dediquem, sempre estarão orientados para o lado criativo, dentro do campo da medicina, serão os cirurgiões ou investigadores, nas artes, serão os atores, entre as idades de 4 a 10 anos, envolver-se-ão, pelo menos, em 15 atividades criativas, dedicarão 5 minutos a cada uma delas e logo a abandonarão. Assim sempre digo às mães de músicos e artistas, não comprem os instrumentos, aluguem-nos. O índigo artista poderá trabalhar com 5 ou 6 instrumentos diferentes, e só na adolescência escolherá um deles, convertendo-se então num verdadeiro artista. 4. O interdimensional ou a quarto tipo de índigo é o interdimensional, são mais altos do que os outros tipos. 5. Quando tem um ou dois anos de idade, já você poderá dizer-lhes qualquer coisa, e eles responderão, sim, já sabia ou sim, sou capaz de fazer ou não me aborreças. 5. São eles que trarão novas filosofias e novas religiões a este mundo. 6. Poderão tornar-se gabarolas e vaidosos porque são muito maiores e porque não encaixam em nenhum dos três tipos anteriores. 7. As crianças destes quatro tipos acreditam nelas mesmas. Não tem medo. Assim, quando vocês lhes dizem que eles estão a fazer algo incorreto mas eles acham que não, darem-lhe-ão a entender que você não sabe o que está a dizer. Desta forma, sugere-se aos pais que estabeleçam limites, mas sem lhes dizerem, não façam isso. Em vez disso, digam, olha, por que não me explicas por que queres fazer isso? Sentemo-nos e conversemos sobre o assunto. O que te parece que pode acontecer se fizeres isso? Quando a criança responder com o que ela pensa que poderá passar-se, pergunte, está bem, e como julgas-tu que vais controlar a situação? Então, você ouvirá a forma como eles pensam que podem enfrentar a situação. Você terá que deixar que o jovem índigo faça o que pretende fazer. De outra forma não participará, irá retrair-se, a menos que se seja um humanista, e não voltará a falar consigo acerca daquele assunto. Desde o momento que uma criança índigo começa a falar, os pais devem falar com eles abertamente, podem falar com eles desde bebês. Falem com eles. Faça-se ouvir. Se for mudar a fralda, diga, vou mudar-te a fralda agora, tem de ser para que fiques com o rabinho assado. Ficarás confortável e eu também ficarei contente. Não chorarás e eu não terei de me preocupar. Ficaremos os dois felizes, não é verdade. Então, vamos lá a mudar essa fraldinha. As crianças índigo devem ser tratados como adultos desde a mais tenra idade. Jamais os impeça de falar. Se o fizer, eles irão cuspir as palavras na sua cara. Eles não respeitam as pessoas por causa do seu cabelo cinzento ou rugas. Você terá que ganhar o respeito delas. Devemos aprender a ouvir as crianças índigo e a jamais mostrar autoridade. Permita que elas digam do que necessitam. Só então lhes explique as razões porque não poderá dar-lhes o que pedem ou porque é correto que obtenham o que estão a pedir. Tudo que elas precisam é de serem ouvidas. Todas elas são muito abertas. Se você se ceder com o índigo, ele irá denunciar perante os seus professores ou chamarão a polícia. Estou convencida que, nos últimos tempos, você terá ouvido dizer que crianças de dois ou três anos salvaram os pais por terem chamado oportunamente a polícia, ou algo parecido. Se estas crianças forem maltratadas, automaticamente denunciarão o facto às autoridades, e nós iremos sentir-nos contrariados. As crianças índigo são a ponte entre a terceira dimensão e a quarta. A terceira dimensão é a dimensão da razão, a dimensão do pensamento. A quarta dimensão é a dimensão do ser. Passamos a vida a falar acerca do amor, da paz, do respeito, da felicidade, mas raras vezes os praticamos. Estamos melhorando aos poucos mas, na quarta dimensão, praticaremos. Estamos a começar a reconhecer que a guerra é estéreo, inútil, e que oprimir alguém é somente outra forma de matarmos a nós mesmos. Estas crianças já conhecem estes princípios. O único que elas pedem é respeito e que as tratem como seres humanos, sem que haja diferença entre crianças e adultos. Nancy Antep conta uma anedota relacionada com o seu neto de oito anos. A mãe dele não queria que ele brincasse com armas de brincar e, muito menos com brinquedos electrónicos. A avó, porém, ofereceu-lhe um Nintendo como prensa de Natal. Dois meses mais tarde, a filha telefonou a sua mãe para lhe agradecer a prenda que dera ao neto, pois a percebera, se que tal era algo que não poderia evitar. A mãe dele optou por assumir a responsabilidade negociando com o seu filho o tempo para brincar com o Nintendo. A criança não só terminava tempo e horas, mas também perguntava, Tens mais alguma coisa para eu fazer? E se fizer isso, quanto tempo extra vou ter com o Nintendo? As suas notas passaram de D para a duas semanas depois. A professora telefonou para casa a perguntar. Só que se passa com Kalina. Ele passou a ser um estudante diferente. Então, a mãe contou à professora o que estava a acontecer. E esta respondeu que o filho tinha se convertido no seu melhor aluno. Também na escola a criança se aproximava da professora e perguntava se havia algo em que pudesse ajudar. Se a professora se atribuía alguma tarefa, Kalina contava à mãe o que tinha feito. E perguntava quanto tempo extra ganharia para brincar com o Nintendo. A mãe dava-lhe esse tempo extrair. Desta forma, a criança chegou a ser um aluno excelente com qualificações. A maioria das pessoas fala da má influência que a internet pode exercer nas crianças. Por causa de todas as coisas perigosas que se encontram nela. Mas se todos os pais falarem abertamente com as crianças. Ensinando-lhes a escolher adequadamente. Estas crianças não se deixarão enganar. Pois são inteligentes. Mas também são como nós que, por vezes, fazemos coisas estúpidas sem necessidade. No entanto, se as orientarmos convenientemente. Elas podem fazer escolhas muito sábias. Elas são crianças extraordinárias. Tudo é real. Possivelmente, você não está interessado em pessoas que veem cores. Na sequência, apresentamos relatórios e discussões de quatro acadêmicos, PHD, relacionados com as crianças índigo. A classificação dos tipos de índigo que não se faz confirma o que os profissionais estão a ver. A doutora Bárbara de Linger crê que sim. Bárbara de Linger, PHD, conselheira, especialista na natureza humana. Dedica-se a proporcionar ajuda sob a perspectiva da vida. As razões para viver e as lições da vida. Ela vê e está perfeitamente consciente dos muitos tipos de seres humanos e de como esta tipologia ajuda profundamente as pessoas a compreenderem quem realmente são. Ela já viu todos os tipos de índigo e não vacilou em dar-nos esta informação. Aplaudimos a sua excelente contribuição para este livro. Algo mais em relação à criança índigo por Bárbara de Linger, PHD, Bárbara. Como Nanci Tappi, descobriu as crianças índigo nas suas observações. Existem quatro tipos. O humanista, o conceitual, o artista e, o mais raro de todos, o interdimensional. Todos eles têm comportamentos similares, mas também há notáveis diferenças entre si. De seguida, relataremos três experiências reais relacionadas com as crianças índigo. Uma com o artista, outra com o humanista e a última com uma criança conceitual. O artista, história de uma missão Travis é uma criança índigo do tipo artista, com um extraordinário talento musical. Aos quatro anos, fez a sua primeira apresentação em público com a peça La Mandolina. Aos cinco anos organizou uma banda infantil e, depois de ganhar um concurso nacional de música aos nove anos, a banda gravou o seu primeiro CD. Com 14 anos, produziu o seu primeiro álbum como artista solo, que se manteve dentro dos dez primeiros hits. Os críticos de música consideravam Travis como o Mozart da mandolina. O sucesso seguinte aconteceu durante um dos seus concertos. Ao meu esposo e eu fomos assistir ao concerto especificamente para ouvirmos Travis perante uma audiência de aproximadamente 3 mil pessoas. Quando entrei nos lavabos, escutei uma conversa entre duas mulheres. Uma dizia à outra, vim porque o meu esposo insistiu, dizendo-me que me faria sentir melhor. Enquanto as escutava, percebi que a mulher acabara de ter um bebê. Tinha-o perdido duas semanas depois de nascido, e ainda continuava usando roupa de maternidade. O meu coração sentiu uma pontada de pesar. Quando Travis voltou ao palco, tocou uma peça que havia escrito aos nove anos. Seguir adiante falava sobre a morte do seu avô, das muitas experiências de vida e da forma como, com a ajuda de Deus, nós devemos seguir adiante. O concerto terminou com uma grande ovação. O meu olhar dirigiu-se para a jovem mulher que eu tinha visto nos lavabos. Ela estava junto de Travis e dizia-lhe com lágrimas nos olhos. Essa sua canção ajudou-me a curar-me. Obrigada, estou muito grata por ter vindo. Travis agradeceu-lhe. Quando partiu, virou-se para a sua violonista e disse jovialmente. Está bom, é disso que se trata. O meu coração inflamou-se de novo, enviando vida para todo o meu corpo. Travis continua a tocar e compondo aos 17 anos, verdadeiramente, uma pequena estrela índigo cumprindo a sua missão. Humanista. Uma história de disciplina familiar. Tad é uma criança índigo do tipo humanista. Enquanto visitava a sua avó ocorreu um desagradável incidente, pois ela tinha sobre a cama uma boneca com feições chinesas, que tocava música, um presente do seu esposo. Como o semblante da boneca recordava a Tad algo do seu passado, ele pegou na boneca e com grande fúria bateu com ela até fazê-la em pedaços. A avó estava assustada, Tad tinha somente 4 anos e não parecia sentir-se culpado. Tentando manter a compostura, a avó perguntou ao menino, qual é seu brinquedo favorito? O meu carro de polícia? Respondeu o menino. A avó replicou, posso ir à sua casa agora e destruir o seu carro de polícia? Não? Respondeu Tad, com olhos cheios de assombro. Bem, esta é a casa do seu avô e minha, e nós não estragamos as coisas de propósito. Cá em casa, queremos que a nossa casa seja uma casa feliz, portanto, se você fosse a avó, o que diria a Tad neste momento? Depois de pensar um pouco Tad respondeu, preciso de tempo para pensar. O menino fechou-se num quarto, longe da festa que já começava. Em pouco tempo, a avó entrou nesse quarto e falou com ele sobre a raiva, o medo e as expressões positivas. Tudo isto numa linguagem para uma criança de 4 anos, claro. O que aqui vemos é um índigo humanista, que ama as pessoas e a liberdade, que elege um tempo para ficar só, ainda muito jovem. O retiro voluntário que Tad escolheu era a compensação justa pelo seu comportamento incorreto. A avó tem agora uma linda boneca com rosto de anjo, um presente de uma amiga, e o rosto da boneca é de pano, ou conceitual. Uma história sobre a escola e a necessidade de troca. Timmy é um jovem de 12 anos, que veio ao meu consultório com a sua frustrada mãe. O pequeno não queria ir à escola, pois não considerava importantes as horas que passava ali, particularmente, não gostava das aulas de inglês. Creio que a intenção da mãe era que eu o convencesse a voltar à escola. Timmy é uma criança índigo do tipo conceitual, e muito enfiado no mundo dos computadores. Quando lhe perguntei, por que não quer voltar à escola, ele respondeu, a professora é muito estúpida, quer que eu leia o Kleber Riffinum? Respondi que ele talvez fosse ser mais inteligente que alguns professores, mas que, ainda assim, poderia aprender algo com eles. Disse-lhe também que o inglês é uma matéria básica na escola, e que havia muitos outros meios para aprender inglês. Perguntei-lhe, então, como ia ele resolver a situação, imediatamente, respondeu Timmy, e contou-me que ele e outros amigos que estavam na mesma situação tinham criado um grupo para estudar inglês, Depois de sair do colégio, não estavam interessados em o Kleber Riffin, usavam a internet e estavam à procura de alguém que eu supervisionasse durante esse tempo, enquanto outros continuassem a assistir às aulas. Comentei que era uma ideia excelente, enquanto a mãe me olhava com a boca aberta, quando lhe sugeri que apoiasse essa solução, ajudando o filho a encontrar um professor voluntário. Timmy sentiu que, finalmente, alguém o entendia, e seu corpo relaxou-se. Ainda que isto não tenha resolvido por completo os problemas acadêmicos de Timmy, ele conseguiu substituir as aulas de inglês do colégio pelas supervisionadas na internet, e está a assistir às aulas. Timmy é um garoto brilhante, as ideias conceptuais sinalizam o começo de uma mudança na nossa estrutura acadêmica rígida e muitas vezes autoritária, a qual não ajuda o pensamento iluminado de um índigo. A mãe de Timmy converteu-se numa grande ativista da reforma educacional, um livro do escrito norte-americano Mark Twain, mais inteligentes do que nós, dentro da discussão sobre os índigos. Outros fenômenos estão a ocorrer. Todos os pais querem pensar que o seu filho é mais inteligente do que o normal. Os relatórios actuais confirmam que assim é, que as mães não fiquem loucas. A norma parece ter mudado, apresentando um novo paradigma na avaliação das crianças. Você sente que o seu filho ou filha é, realmente, mais inteligente do que você foi ou do que foram outras crianças que você criou? Talvez a condição de inteligente tenha sido diagnosticada no passado como um problema, quando na realidade é uma vantagem. Poderiam os inteligentes estar a causar uma disfunção? Como se pode saber? Estarão as escolas preparadas para crianças inteligentes? Posso pensar que instintivamente, você acredita que sim, serão as crianças índigo mais inteligentes do que a maioria de nós? Seus pais, fomos na mesma idade. É por isso que as crianças índigo, ou como queiram chamá-los, vêm e com uma nova inteligência e sabedoria, existe evidência de que as crianças de hoje estão melhor equipadas mentalmente e que as escolas não estão preparadas para as receber. É muito comum escutar os lamentos de que as capacidades educativas das crianças estão a decair e que as escolas estão a fracassar na preparação destas crianças para afrontar as situações críticas da vida. Por outro lado, estudiosos de psicoterapia descobriram uma curiosa tendência que contradiz as reclamações. As pontuações de QI, coeficiente de inteligência, mostraram uma elevação surpreendente nos últimos 50 anos, e as pontuações entre estudantes brancos e estudantes das minorias raciais estão a convergir. Para discutir os atributos do QI, em relação à inteligência da criança índigo, temos a doutora Virtui, que, além do seu grande interesse pelas crianças, é uma famosa escritora, autora do livro Oligutor Kirzoa e Anadvini Guidance. Os seus profundos estudos científicos combinados com um pensamento metafísico, renderam-lhe o reconhecimento de várias revistas nacionais. Uma dádiva ou um problema, por, Dorin Virtui, PHD sabemos que as crianças índigo nascem trazendo dons divinos sob a manga. A maioria delas é filósofa por natureza, que reflete sobre o significado da vida e em como salvar o planeta. Elas são inerentemente científicas, inventoras e artistas, mas a nossa sociedade construída com a velha energia, está a reprimir os dons naturais das crianças índigo. A Fundação Nacional para Crianças Dotadas e Criativas é uma organização sem fins lucrativos, não sectária, cuja missão é ajudar estas preciosas crianças. De acordo com líderes desta organização, eles creem que muitas crianças dotadas são diagnosticadas erroneamente como crianças com dificuldade de aprendizagem e estão a ser destruídas pelo sistema educacional público convencional. Muitas destas crianças dotadas estão a ser classificadas como sofrendo de desordem de deficiência de atenção, ADD, e muitos pais não se dão conta de que o seu filho pode ser uma criança superdotada. As seguintes características podem ajudar a identificar uma criança dotada, tem grande sensibilidade, tem energia em excesso, aborrece-se facilmente, mostrando períodos curtos de atenção, precisa de adultos emocionalmente estáveis e seguros ao seu redor, podem resistir à autoridade. Se esta não está democraticamente orientada, prefere outras formas de aprender, a leitura e a matemática particularmente, pode frustrar-se facilmente porque tem grandes ideias, mas poucos recursos ou pessoas dispostas a ajudar na sua realização, aprende facilmente num nível exploratório e resiste a aprender de memória ou somente escutando. Não fica muito tempo sentada, a menos que esteja absorta com um tema do seu interesse, é muito compassivo e tem muitos temores, como a morte ou a perda dos seus seres queridos. Se experimentar fracassos em tenraidade, pode desenvolver bloqueios de aprendizagem permanentes. Kátima Klaski PhD, é outra dos quatro cientistas conselheiros neste livro sobre as crianças Índigo. Com uma grande experiência e com estudos de casos, a sua contribuição é altamente apreciada. As poderosas novas crianças por Kátima Klaski, PhD durante o último ano realizei provas sociológicas no centro de atenção mental de minha comunidade, com três crianças, que claramente são crianças Índigo. Os três foram me remetidos por uma psicóloga infantil, confusa com as informações dos seus pais e professores sobre a conduta e problemas de atenção das crianças. Embora no seu consultório não os demonstrassem, os adultos afirmavam que estavam fora de controle, em casa, como na escola, ou em ambas. Ainda que a psicóloga tratasse os seus pequenos clientes com amor e respeito, recusou-se a levar em conta estas informações e preferiu solicitar uma prova formal. A primeira paciente que remeteu para mim foi uma adolescente de 14 anos, que tinha utilizado o carro dos pais sem permissão e, sem ter carta de condução, dirigiu-se a um centro comercial 24 horas. Esta menina tinha repetido um ano escolar devido ao seu baixo desempenho acadêmico. Ademais, os seus professores e companheiros de turma tinham uma posto de lado, devido ao seu acelerado desenvolvimento físico e ao peculiar estilo de fazer confrontos permanentemente. A menina não deixava os seus pais ganharem uma discussão, e eles estavam para ficar loucos. Nos testes de QI, coeficiente de inteligência, a menina obteve 129 pontos em capacidades verbais e 112 em capacidades visuais, especiais, abaixo de 69 é deficiente, 70 a 79 é o limite de deficiência, 80 a 89 é o médio e baixo, 90 a 109 é a média normal, 110 a 119 é a média alta, 120 a 129 é superior, de 130 em diante é muito superior. A menina obteve uma pontuação superior em capacidades verbais para o nível de conhecimento baseado na aprendizagem escolar, e os resultados médios que obteve foram baseados na sua idade e nível escolar. Por outras palavras, a menina não mostrava áreas de deficiência, pelo contrário, a sua média era superior à das outras crianças da mesma idade em capacidades cognitivas baseadas no conhecimento escolar. Mas se, mesmo assim, tinha perdido um ano escolar, o que acontecera? Esta jovenzinha estava a ser tratada com retalina e silerte, sem qualquer êxito, estas drogas são as mais receitadas em casos de deficiência de atenção. Os seus pais diziam que ela sempre tinha sido assim e que tudo que lhe tinham receitado não funcionava. Mesmo assim, quando falei com ela, era evidente que estava a agir como um adulto inteligente, o seu rosto e os seus olhos revelavam-no. Ela parecia, para me expressar numa forma mais familiar, uma alma velha e sábia. O problema era que mais ninguém era capaz de reconhecer isso. Amanda, a sua nova psicóloga conselheira e eu, através de muitos testes e entrevistas clínicas, podemos vê-lo claramente. Assim, a jovem, graças a uma adequada intervenção dos pais, está agora numa escola especial de aprendizagem individual, o que não foi fácil. Os pais tiveram de solicitar uma bolsa para esta dispendiosa, mas muito eficiente, instituição. A menina conseguiu entrar e está aí excepcionalmente bem. Os pais compreenderam o quão especial ela era, levaram isso a sério e, agora, tratam a filha como alguém muito especial. Como a menina e digo que é, o segundo menino que me foi enviado era um afro-americano de nove anos, que tinha sido adoptado três anos antes por um casal afro-americano. Ambos os pais informaram que o filho era hiperactivo, porque nunca ficava sentado, movia-se continuamente e recentemente os seus professores tinham falado de um comportamento indisciplinado na escola, tal como responder coisas sem sentido, atrapalhar os companheiros, ficar em pé sem permissão, etc., etc. Os pais estavam preocupados que esse comportamento pudesse ser o começo de um desequilíbrio físico devido ao uso de drogas por seu pai biológico. Também se questionavam se o comportamento domínio poderia ser o resultado da instabilidade doméstica que enfrentara nos seus primeiros anos, já que tinha entrado e saído de orfanatos e escolas durante quase toda a sua vida. Os professores recomendaram tratá-lo com os medicamentos para a hiperactividade, mas os pais quiseram primeiro saber, à luz da ciência, o que estava a acontecer, antes de submeter o menino a um tratamento tão drástico. Não obstante, os resultados dos testes de QI deste pequeno jovem mostraram níveis altos 116 e 110, nas suas capacidades verbais e de desenvolvimento, resultados que chegaram aos níveis de classificação dos dotados, além do facto de que, em duas provas de conhecimento das normas sociais e capacidades cognitivas abstractas, o menino tenha obtido uma pontuação considerada de níveis superiores, A avaliação do seu desempenho escolar básico mostrava um nível bem alto em todas as matérias, o que sugeria que realmente ele era um menino prometedor. Supôs-se, então, que os resultados do seu desempenho escolar derivavam das suas capacidades presentes, muito mais do que o resultado do seu QI. Isto acontece, por vezes, com crianças verdadeiramente dotadas que viveram em ambientes caóticos e cheios de carências, como era caso deste pequeno jovem. É muito provável que as duas provas do QI tenham sido mais representativas das suas capacidades e potenciais atuais. Novamente, marcava-se uma criança com o selo de desordem de atenção, a DHD, quando, na realidade, neste caso em concreto, a pontuação do desempenho estava acima da média, e o novo problema real era que ninguém da escola o tinha notado. Era óbvio que o menino interagia num nível de adulto muito inteligente, e o seu rosto e os seus olhos projetavam isso mesmo. Ele parecia uma alma velha e sabia, neste caso, o que se poderia fazer com o excesso de energia que o menino possuía, os seus pais estavam a protegê-lo de uma estrutura familiar, com normas e expectativas, que o próprio menino estava a contribuir para criar. Permitiam ao garoto eliminar esta energia física, expressando-se fisicamente, repetindo coisas em voz alta, dando piruetas e saltando sobre um pé só, enquanto o memorizava, contando historias, etc., os pais concordaram em transmitir estes conselhos aos professores, mas passamos algum tempo a pensar a forma de lhes comunicar isso, não fossem eles julgar que os pais estavam a dizer-lhes como se deve ensinar. O terceiro e último caso que me remeteira foi um menino afro-americano de 8 anos que parecia mais maduro que a sua idade. O menino vivia com a sua mãe biológica, o seu padrasto e um irmãozinho de 18 meses. O menino foi trazido consulta pela sua mãe, depois de ter sido levado para casa pela polícia, por duas vezes, ao escapar do colégio, querendo chegar por conta própria à sua mãe. Também tinha dito à mãe que queria morrer e que em breve se suicidaria. Quando alguém lhe perguntava o que pensava fazer, limitava-se a olhar para o chão fichamente. Este pequeno homem, juntamente com o seu irmãozinho, realmente comoveu-me. De alguma maneira sentia que as minhas duas experiências anteriores, com as crianças indigos superdotadas, tinham me preparado para atender esses dois meninos. Sentados no meu consultório, o menino de 8 anos olhou-me calmamente nos olhos dizendo-me que a vida não valia a pena ser vivida se a mãe não pudesse demonstrar-lhe o quanto amava. Disse-me que era uma pena que tivesse de estar aqui. O seu pequeno irmão tinha a mesma expressão de adulto no rosto e olhos, e, ainda que relativamente precoce na sua linguagem, só virou a cabeça, olhando-me fichamente, podia jurar sob uma estante cheia de bíblias que aquele menino, através da sua atitude, estava a dizer-me que não ia revelar os seus segredos. De acordo com a sua mãe, o menino mais velho cuidava com frequência do seu irmãozinho sem que ninguém lhe pedisse, e parecia saber o que fazer sem que ninguém o houvesse ensinado. Mesmo assim, excluindo esta atitude amável, esta criança era o terror. Dizia a sua mãe que, desde a pré-primária, era fisicamente hiperactivo, sempre a responder mal educadamente e a querer fazer as coisas da sua maneira. Também era manipulador, como se soubesse como as pessoas querem ser percebidas e, então, começava o jogo. Dois anos antes, a mãe tinha o levado a um terapeuta, mas não continuou quando viu que o menino tinha melhorado. Agora, nada o fazia comportar-se bem, pelo que, definitivamente, queria iniciar o tratamento com retalina. informou, ainda que esse filho mais velho acreditava que ninguém o amava, ainda que ela o amasse profundamente, confessou que cuidar do seu filho menor tomava todo o seu tempo, e que o seu esposo não colaborava muito com o cuidado do bebê. Retirando isso, eles tinham mudado de escola pelo menos uma vez por ano, nos últimos quatro anos, por questões de trabalho do seu esposo. A mãe não ficava em casa, já que por necessidades econômicas tinha de trabalhar. Ela queria que o marido tomasse parte ativa na criação dos filhos, sobretudo porque o mais velho sentia falta do pai verdadeiro, que, durante os últimos anos, tinha entrado e saído da prisão sem ter contato algum com o filho. Este pequeno de oito anos obteve um resultado de criança dotada de 130 na avaliação do seu QI. Em todas as provas de capacidade somente tirou uma percentagem média nas provas de escolaridade na área de escrita. As outras provas estiveram acima dos resultados superiores. A sua aprendizagem escolar tinha sido muito problemática nos últimos anos. Os professores e a mãe notavam que ele não prestava qualquer atenção nem na escola, nem em casa, e, é claro, certamente não era o filho estudante ideal. No entanto, os resultados das provas de QI, mostravam resultados que somente apareciam uma vez em 10 mil crianças da mesma idade. A primeira vez em que entrevistei o menino, pude sentir o que, tanto os professores como os pais, sentiam quanto tinham de se relacionar com ele. Ele entrou no consultório e começou a abrir todas as caixas, olhando e examinando tudo o que via, apesar dos meus repetidos pedidos para que se sentasse, contentamente, dirigir-me a ele calmamente e, tratando como um adulto, disse-lhe que me sentia muito ferida em ter alguém no meu consultório a bisbilhotar as minhas coisas sem a minha permissão. Disse-lhe que me sentia como se não gostasse dele e como se ele não me respeitasse. Perguntei-lhe se alguém já tinha mexido nas suas coisas sem a sua permissão, e ele relatou duas situações, uma vez na escola e outra em casa. Então, desculpou-se, eu aceitei as suas desculpas e demos as mãos como bons amigos. A partir deste momento e durante minha interação com ele, nunca mais se comportou de maneira incorreta. Sempre esteve atento, amável, e trabalhou duro durante as provas. A palavra-chave com este jovem cavaleiro era respeito. No entanto, ninguém parecia reconhecer quem ele realmente era. No momento em que escrevemos estas linhas, a terapeuta e eu, estamos tratando de encontrar a maneira mais adequada de apresentar os resultados das provas aos seus pais, pois não queremos que eles se sintam culpados pelos problemas do filho, e sabemos a grande pressão pela qual a sua mãe está a passar. Mas são os pais que devem mudar o meio ambiente para poder ajudá-lo a superar as limitações diárias das suas expectativas. Resumindo, existem duas maneiras de identificar as crianças índigo. 1. Se a criança índigo foi identificada como criança problema, é importante fazer um teste de QI, coeficiente intelectual. Ainda que os resultados das provas em todas as crianças índigo não mostrem necessariamente os resultados de dotados, a maioria delas exibe pelo menos uma área do seu QI, superior à média. O desempenho escolar básico frequentemente está dentro da média. 2. Se uma criança foi diagnosticada com síndrome de desordem de atenção, a DHD, existe uma grande probabilidade de que se trate de uma criança índigo. Procure os comportamentos desorganizados que os outros confundem com desordens de atenção, DHD. As crianças índigos sempre são consideradas como hiperativas, problemáticas, que não gostam de escutar, porque os sistemas tradicionais, como as ordens diretas, não funcionam com elas. Trabalhar com crianças índigo é como trabalhar com nós mesmos. As lições que eles ensinam são óbvias. Eu não fui uma psicóloga oficial interagindo com estas crianças e me senti gratificada por poder usar a força da minha experiência para fazer as trocas adequadas. Ademais, precisamos de mais pessoas como a Amanda, que reconhece que as coisas não são como parecem com estas crianças. Sinto-me privilegiada em ter ajudado a Amanda com estas três crianças e sinto grande o respeito por serem tão poderosas. Comentários dos professores e autores, A maioria das pessoas que conhecemos que estão a trabalhar com crianças, fazem-no na reta guarda, eles são professores, com décadas de experiência, que trabalham com crianças e nos contam o assombro que é ver, dia a dia, as mudanças que estão a fomentar aos pais. Mas queremos dizer que há esperança. Muitos professores que ensinam os seus filhos, estão conscientes das mudanças. A parede que você tem de ajudar a romper no sistema educativo é o sistema em si, não necessariamente as pessoas que estão dentro dele. Estes profissionais não podem dizer-lhe isto diretamente, mas quando saem dos seus escritórios, a frustração é visível nos seus rostos. Eles sabem o que você está a dizer, mas não têm um modelo sobre o qual possam trabalhar e não podem fazer nada sobre isso. No capítulo 2 daremos mais informação acerca do que você pode fazer pela educação, na sua própria casa. Mas, agora, queremos apresentar-lhes Debra Egerli, uma professora assistente da Califórnia. Ela é uma daquelas que está a trabalhar na reta guarda. Escutem as sábias palavras desta professora, ela não estuda os índigo, ela vive com eles diariamente. Como muitos de vocês, ela também tem um índigo em casa. Crianças índigo por Debra Egerli tem um filho índigo de 7 anos. Trabalhei como assistente da professora da sua classe durante a pré-escola, no jardim da infância e agora no primeiro grau, e observei suas interações com índigos e não índigos de todas as idades. Tem sido interessante. Com efeito, por tudo por escrito foi um desafio, porque as crianças têm muitas sutilezas. Os índigo processam as suas emoções de forma diferente dos não índigo, porque têm uma elevada autoestima e forte integridade. Podem ler você como um livro aberto e, rapidamente, notar e neutralizar qualquer intenção oculta de os manipular, ainda que você o façam subtilmente. Com efeito, podem ver as suas intenções ocultas, inclusive quando você mesmo não as vê. Inerentemente, têm uma forte determinação de trabalhar as coisas por si mesmo, e somente pretendem uma baliza exterior. Se ela lhes for apresentada com respeito e num formato democrático, preferem resolver as situações por eles mesmos. Venha este mundo com as suas intenções e dons facilmente identificáveis desde o nascimento. Podem absorver conhecimento como se fossem uma esponja, especialmente se gostam ou se sentem atraídos por um tema, o que faz com que se adiantem muito nas suas áreas de interesse. Experimentar a vida ajuda-os a aprender melhor, sendo assim que criam as experiências que os ajudam com o problema atual ou com a área em que precisam crescer. Respondem melhor quando são tratados com o mesmo respeito com que se tratam os adultos. Não somente são mestres em captar intuitivamente as intenções ocultas ou motivos, mas também são mestres em fazer com que estas intenções regressem as pessoas que as usam, especialmente os seus pais. Apertar o botão psicologicamente faz com que, com frequência, sejam tidos como inconformistas, se notam que existe um motivo oculto atrás do seu intento para que eles façam algo, resistirão com força e sentirão que é perfeitamente justificado fazê-lo assim. Do seu ponto de vista, se vocês não cumprem com a vossa parte na relação, eles podem desafiá-los em relação a isso. Quando os chamo de bons pressionadores de botões, o que realmente queria dizer é que eles trabalham conosco, os adultos, para nos ajudar a reconhecer os nossos apegos e os padrões antigos e subtis de que nos servimos para os manipular. Assim, se você recebe, constantemente, a resistência de um índigo, reveja-se primeiro, é possível que ele esteja a segurar um espelho diante sim e a pedir, de forma inconformista, a sua ajuda para encontrar novas fronteiras, sintonizando as suas próprias atitudes ou talentos, ou passando ao nível seguinte de crescimento. Os índigo têm capacidades inatas de cura que, normalmente, estão ativas. No entanto, pode ser que não saibam o que estão a utilizá-las. O mais espetacular que observei foi como formam grupos, ajustando-os e acomodando-se, especialmente em torno de outra criança que poderia estar doente ou mal-humorada, sentando-se e misturando o seu campo de energia com o dessa criança. Com frequência, faziam isso aos pares, mas, por vezes, formavam grupos e sentavam-se em padrões triangulares formando um diamante. Não faziam isso de maneira óbvia, mas subtilmente, quando terminavam, iam fazer outra coisa. Era surpreendente, agiam delicadamente mas não queriam discutir. Em alguns casos, nem sequer eram conscientes do que estavam a fazer, ou porque, era tão natural para eles que, se uma criança precisava de algo dos índigo, eles simplesmente iam, sentavam-se perto deles por um instante, sem necessidade de dizer nada, e logo se distanciavam. Outra coisa interessante era que, durante o ano, os índigo passavam por períodos de atracção e repulsão entre si, ou por períodos nos quais realmente precisavam da companhia dos outros, e depois não precisavam mais. Não possuo uma clareza total sobre isso, mas parece coincidir com o seu desenvolvimento individual. A proximidade ou preocupação que eles tinham uns pelos outros, não se perdia durante os períodos de separação, embora não voltassem a estar juntos, até que tudo estivesse bem entre eles. Agora, contarei uma pequena história relacionada com meu filho índigo. Permitam-me alguns antecedentes. O meu marido e a sua família são sino-americanos do norte e eu sou de ascendência alemã-filandesa. A família dele dá grande importância à educação e as crianças crescem com uma forte necessidade de êxito nesse campo. Isto, por vezes, aparece nos filhos sob a forma de quem é o melhor, mais inteligente e mais rápido. O meu esposo e eu estamos de acordo em não participar nestas competições, mas tal não evita que elas aconteçam ao nosso redor. Para piorar, considerem que, dos cinco netos, o meu filho é o único menino, o que significa que é o herdeiro. Assim, creio que já tem um quadro bastante claro das correntes subterrâneas. Estava com meus sogros no dia de Natal, e o meu filho, que tinha quase quatro anos na época, estava a mostrar o seu Falcão Milênio, um jogo de guerra nas estrelas para crianças de seis anos, que nós lhe demos, naquela manhã, era um modelo gigante, que se abria e, por dentro, tinha todo tipo de pequenos compartimentos, parecidos, mas não de formas iguais. Ele não estava interessado nesta parte do jogo naquele momento, somente estava interessado em fingir que voava e disparava os foguetes, vivendo as suas fantasias. Um dos seus tios pediu-lhe o jogo para brincar com ele, e começou a tirar todas as portas dos pequenos compartimentos. Entregou as empilhadas ao meu filho e o perguntou, você consegue colocá-las outra vez? Era uma partidinha. Todas as portas tinham a mesma cor, e as diferenças de forma e tamanho eram muito sutis. Ah, e o tom da voz que usou, como se a manteiga não fosse derreter na sua boca. Esse tio tem três filhas e uma enorme montanha de programações pessoais, por isso a sua ação não foi uma surpresa total. Mas, adoro completamente o que aconteceu em seguida. Comecei a intervir. O meu filho virou a cabeça e olhou-me com a morte nos olhos, com uma expressão que nunca esquecerei. Olhou-me para ver o que eu ia fazer, e no instante em que leu as minhas intenções, que eram de uma mãe leua, não deixarei que isso aconteça a meu filho. Respondeu com a mesma rapidez. Dirigiu-me o olhar que dizia, deixe, mãe, eu encarrego-me disso, e senti como a energia se elevava quando pegou em toda a habitação. Todos deixaram de falar e voltaram-se para vê-lo. Ele, com calma, disse ao tio, eu não sei, nunca o fiz antes, deixe-me ver, e começou a colocar as coisas em seu lugar, com rapidez e precisão. Quando terminou, a energia voltou a elevar-se, olhou como se fosse perguntar, que tal, simplesmente sorri e disse, bom trabalho, todos os que estavam ali captaram o significado duplo, incluindo o tio, que desde então, nunca mais voltou a fazer algo assim ao meu filho ou a qualquer outra criança na minha presença. Naquela noite não se fizeram comentários diretos sobre a situação, cada um sabia o que precisava, individual e privadamente, cada um recebendo a sua própria lição, tudo porque este pequeno resolveu aprender por si mesmo. Os índigo nascem mestres, todos e cada um, temos de compreender que eles esperam que todos façamos o que eles fazem naturalmente, e se não é assim, continuam a pressionar os nossos botões, até o fazermos bem, ou seja, até que nos tornemos mestres das nossas próprias vidas. Assim que, quando o meu filho fez a sua parte, ensinou a todos os que estavam ali uma lição silenciosa, incluindo a ele mesmo, para mim a lição foi, deixá-lo ir, apesar da sua idade, ele é capaz, permaneça atenta e observe o processo, o processo, neste caso, foi muito interessante, ele mediu a situação com rapidez e precisão, e decidiu a sua resposta baseando-se no que desejava vivenciar. Depois de se assegurar que tinha apoio, escolheu confrontar diretamente a pessoa e, nesse ponto, imediatamente chamou todas as energias de que precisava para completar a tarefa. Depois, deixou-as ir com a mesma rapidez e voltou aos seus afazeres. Fui testemunha de muitas situações similares, que ele ou outros índigo manejaram da mesma forma, mediram a situação e logo escolheram a ação baseados no que desejam experimentar no momento. Os únicos ajustes neste padrão que observei, devem-se ao tipo de apoio que obtiveram. Num meio ambiente seguro, eles empregaram este padrão consistentemente. A segurança é muito importante, porque todas as crianças precisam sentir-se seguras para explorar plenamente o seu universo. Para os índigo, a segurança significa que está certo fazer as coisas de maneira diferente. Dar-lhes este tipo de espaço é a melhor coisa que podemos fazer pelas crianças e por nós mesmos. Robert Jarar, PhD, é um conferencista, visionário e curador. Como editor, foi proprietário da Ogutenhouse Publications durante muitos anos. É autor de A Senhora da Atlântida, Lady of Atlantis, O Corporate Mully, e Andling Verbal Confrontation, Takiofear Out of Facing Waters, atualmente está a viajar promovendo seu último livro, DNA Ealing Techniques, o autobook onde DNA expansion and rejuvenation. Robert oferece seminários práticos sobre as técnicas de cura do DNA e encontra-se disponível para conferências ou workshops em qualquer parte do mundo. Cansado de escutar que as novas crianças são um problema, Robert soube intuitivamente que tipo de filho tinha, e teve a sabedoria de enfrentar o seu desafio. Portanto, a sua criança índigo não foi um problema, mas uma benção. Jean e eu descobrimos que isto é uma constante. As crianças o atacam às paredes que ameaçam ruir, ou são a alegria central da família. Não seria justo se o nosso trabalho neste livro não reflectisse isso. Emissários do Céu por Robert Jarar para mim, ser pai da minha filhota de sete anos e meio foi uma benção, porque ela ofereceu-me uma grande quantidade de experiências extraordinárias que eu considero como uma prenda da vida, como um despertar. Disseram-me muitas vezes que ela é uma das muitas crianças índigo enviadas a este planeta. Falando como profissional e, também, como pai, posso dizer que as crianças índigo são reais e especiais, e precisam que as entendamos. Um pai carinhoso, de olhar meio e coração aberto, sabe que estas crianças nos trazem uma prenda de iluminação e recordações. Estes pequenos fazem-nos manter centrados no momento presente e recordando-nos que devemos brincar, rir e ser livres. Eles olham-nos nos olhos para podermos ver, de novo, como éramos na nossa infância. Eles parecem saber o que se passa nas nossas vidas e, subitimente recordam-nos o nosso destino espiritual. À medida que as crianças índigo estiverem livres das pressões de poder dos seus pais e das distrações sociais, poderão avançar sem impedimentos, e fazer a sua parte. Samaria Rosa, minha filha, tem o hábito de nos confrontar, a mim e a minha mulher, cada vez que discutimos e não estamos em harmonia, como outras crianças nascidas em finais de década de 80. Samaria, que significa de Deus, veio a este planeta com um propósito bem definido, trazendo intrincadas mensagens todos os dias. Os índigo vieram para servir o planeta, os seus pais e os seus amigos, como emissários do céu e portadores de sabedoria. Se os escutarmos, o que significa o termo índigo? Para mim, a resposta mais simples poderia ser a de que a minha filha é uma pessoa com quem se convive facilmente. Depois de criar outros três filhos, hoje já adultos, posso dizer honestamente, que Samaria veio com um nível diferente de conhecimento. As crianças índigo podem ser adoráveis e fáceis de manobrar, muitas delas brilham como sábios com olhos poderosos, vivem profundamente o agora, parecem estar sempre felizes, são muito espirituais e têm a sua própria agenda. Para mim o termo crianças índigo, refere-se a emissários especiais enviados do céu pelo Criador, pai e mãe, com uma profunda intenção. As crianças índigo trazem-nos mensagens subtis, que estão para lá da nossa compreensão. Olha bem para estas crianças, escuta a sua mensagem e segue-as. Esta é a forma como elas nos ajudam a encontrar a nossa verdade, o nosso propósito e a nossa paz. Olha-os nos olhos. Abençoadas sejam as nossas crianças índigo. Elas sabem exatamente o que vieram obter neste planeta. Eu apoio este fenômeno não só como pai, mas também como conselheiro. A maioria das crianças índigo vê anjos e outros seres etéricos. Algumas vezes eles descrevem detalhadamente o que vem, isto não é imaginação ou explicação. Entre elas, as crianças índigo falam abertamente sobre o que vem, até que alguém as desanima. Felizmente que, cada vez mais gente está mais aberta a ouvir estes emissários. As nossas fantasias sobre as crianças estão a ser substituídas por curiosidade e confiança. As crianças índigo ficam fascinadas com a precisão e a forma como as pessoas interagem. Perturbam-se facilmente quando as coisas, especialmente a conversação, estão fora de sincronia. Muitas pessoas têm dificuldade em relacionar-se com estes emissários porque se aproximam deles com crenças e regras que as crianças não partilham. Quando você era criança, quantas vezes ouviu a pergunta vergonhosa, o que queres ser quando fores grande? Instantaneamente você projetava-se numa ocupação ou atividade futura. Perguntar, o que queres ser? É uma violação, uma interferência de ser e estar no momento presente. As crianças são o que precisam ser. São eles mesmos. Deixem-no ser para que possam ser exatamente o que são. Os problemas que as crianças índigo podem experimentar explorei em alguns dos atributos positivos das crianças índigo. Mas, de seguida, mostrar-lhes três complicações destas crianças, das quais fui testemunha, tanto profissional como particularmente. Elas solicitam muita atenção e sentem que a vida é demasiado valiosa para a deixar passar. Querem que as coisas aconteçam, e frequentemente forçam uma situação a fim de alcançar as suas expectativas. Os pais caem facilmente na armadilha de fazer coisas pelo seu filho, em vez de desempenhar o papel de exemplo e de partilhar com a criança. Uma vez que isto aconteça, pode apostar que terá sempre a criança perto de si, como se estivessem unidos por uma corda. Estes emissários podem chegar a perturbar-se emocionalmente por quem não entenda o fenômeno índigo. Eles não conseguem entender como é que outros operam em tantas áreas menos no amor. São extremamente vivos e querem ajudar outras crianças precisadas, mesmo que a sua ajuda seja repetidamente rejeitada. Na juventude tem dificuldades para se adaptarem a estas outras crianças. Frequentemente, as crianças índigo são diagnosticadas como crianças com desordens de atenção ou alguma forma de hiperatividade. Certamente, em muitos casos o diagnóstico é válido, baseado em causas químicas e genéticas. Mas que dizer daqueles casos que são mal interpretados só porque a ciência não o aceita como sendo terapeuticamente importante focar a atenção no espírito e no reino etérico destas crianças. Conversem com crianças e adultos que parecem ter desordens de atenção ou serem hiperativos, nos quais observei padrões de pensamento focados no reino espiritual e etérico. Estes índigos, classificados como possuidores de desordens da atenção, não podem relacionar-se consistentemente com a mente linear ou objetivos lineares. Isto não é um déficit, mas sim uma característica muito valiosa. Se lhes proporcionarmos um diálogo criativo, no qual eles possam expressar as suas atividades de modo seguro, e se lhe oferecermos orientação espiritual ao seu reino criativo, teremos a chave para tratar as desordens da atenção. Hiperatividade A denominação de hiperactivo ou possuidor de desordens da atenção pode chegar a ser mais traumática para uma pessoa, do que o sintoma em si. Isto pode fazer com que a pessoa negue as suas próprias capacidades internas e a subestime. Deve-se ter um especial cuidado antes de classificar alguém nesta categoria, e evidentemente que não se deve iniciar nenhum tratamento sem que o paciente tenha sido investigado exaustivamente. Virá ao nosso planeta uma geração posterior de crianças índigo. Como pais e como adultos, valorizamos os emissários que Criador Pai Mãe nos enviou, estamos preparados para ouvir, não podemos negar que eles chegaram a este mundo com uma consciência mais bem equipada para enfrentar a realidade que partilhamos, permaneçamos, todos nós, puros de coração e abertos de espírito, e aceitemos os presentes que nos trazem estes emissários do céu.